Música 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 A Zona Leste no maior respeito do valor Música O DJ Adder vai ser o topit do primeiro round Eu quero ver como é que vocês estão hoje Se vocês estão murchos, se vocês estão fácil 4222 O que é certo, tropa? Vamos brincadeiro! Rua! 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 Que situação! Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itacoara que é pra assistir o quê? Rua! 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 Me mata a ele fora! Rua! Rua! Eu sou meio doente, mas tenho que melhorar Que o sistema trabalha pra eu já poder me curar Não tem problema que eu sou cabuloso Sou protozoário, aos poucos eu invado o sistema nervoso Por isso que agora que eu já entro na mente Boto o verso na primeira pra mostrar que é competente Não tem problema, por isso eu vou fazer um free Matando dois caras que certeza não é me sim Nervoso eu sempre tive, nem ex amo, vou sempre tá A vontade de perder é a fobia de ganhar Então cê tá ligado que eu conheci Jesus É o sistema nervoso, é ficar na fila do SUS É isso que eu conheço E você tá mal? Todo mundo tá mal, não é em rede social Porque minha rima é boa, perpetua Eu não tô Facebook, eu tô face triste Cara nas ruas, realmente Por isso que minha fome nunca passa Otero é quem acha que o SUS é de graça Falou sobre ganhar Te mando se funder, cê tem vontade Já tenho necessidade de vencer Eu também tenho Tu falou igual que eu disse Só que eu fui o topo e o teu ego é a mesmice Cê não entendeu que eu tô no precipício Me chamar de gênesis, o fim é teu início O fim é meu início Cê fica na mesmice Não tem gênesis também, não vai ter um apocalipse Por isso, não fico pequeno, eu só cresço Porque o meu final vai ser o começo do meu recomeço Meu Deus, tá parecendo um prefeito Não tem vivência, mas tem frase de efeito Aí prefeito, cancela a eleição Que eu fechei a rua, isso aqui é união Realmente, por isso que agora eu já te mato Mostrando que na rima, cê vai perder de fato Eu pareço um prefeito Por isso, cê ravela Comprometendo e cumprindo as melhorias pra favela Não, porque cê é um falador É igual o Cris, vai ter suco no bebedor Aí parteiro, recomeça O hip-hop é atitude, bunda mole é de promessa É, esse foi o primeiro round 7, família Primeira batalha, desce até É isso, rápido e rasteiro da FANAC aconteceu Vote para um só e com voltade, certo? Barulho, quem gostou das rimas de KPV É isso, não gostei, palminha, deixa a palma Diferentemente, barulho para as rimas de TARD Pela plateia TARD tirados em 3, 2, 1 2 a 1, TARD 1 a 0, certo família? Mas nada está perdido porque é tudo que vai Tá liberado, tá de graça hoje Já viram aquele carreteiro muito louco? Eu estava vendo no Instagram lá esse parado Só que é mamão, só que é mel? Acho que é fácil fabricar papel Só que é mamão, só que é mel, porra Tem que gritar, vai matar ou vai morrer Vai morrer eu vai matar Só que é mamão, só que é mel, porra Tem que gritar, vai matar ou vai morrer Vai morrer eu vai matar Oh, 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 oh Tem que rematar ele, carai O Celeste, carai O Celeste, carai Se for pra dançar, eu vou tirar no chão Tenho mente, competente e a frente Por isso, meu parceiro, eu penso nessa gente Não penso só em mim Não quero ser um cara mais recebido Sem crescer com os rodos, sem olhar pro próprio umbigo Eu olho pro meu umbigo, mas também olho pro C Por isso que agora eu faço meu R.A.P Isso aqui é capoeira, pode pá Porque se você me deixar no chão é bem mais fácil de eu te derrubar Ô cara, é dessa forma que eu te mato agora Parceiro, lamento, mas hoje você vai pra fora Faço um moinho de vento, aqui no Stanley Free Feço um moinho de vento e tá rodando fora daqui Não, não vou sair rodando fora daqui E se eu sair num moinho, pode chamar de Saci Essa que é a diferença, hoje eu vim te brincar Parceiro, não é o Saci, Saci acende de rimar Ele pode ser um Saci, vai voltar pra caverna Que hoje você não me ganha, nem se o Saci cruza as pernas Tá entendendo? Agora eu te mato na cama Por isso mesmo que eu rimo de corpião Ei, parceiro, sem maldade, sem PO O Saci vai conseguir chutar sua bunda tendo uma perna só Sabe a sua diferença? Que eu mantenho minha fé Embaixo é mais fácil, não quer me deixar de pé Não quer te deixar de pé, mas você vai ficar pra baixo Porque na minha frente você não passa de um cabaço Por isso que agora não se esqueça Hoje você me chama de guilhotina Eu mato a mula sem cabeça O que é? E mais de 3, 2, 1 E mais de 3, 2, 1 Eu mato a mula sem cabeça, mano Pode ir para o R&P A mula tá sem cabeça Que é essa para você Por isso vai perder Eu já tô competente Curupino, achou que eu fico pra trás Tô indo pra frente Ele tá aí na sua frente Mas vai ficar de lado Porque nessa batalha É tipo um predicado Você que não entende, aqui na improvisação E não paga de pra frente, cê picou sem direção Vencerou, 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 vencerou Mais um bem, mais um jurados votaram terceiro e três, terceiro round Quem começa? O Otário diz que começa Zona Leste, máximo respeito, eu nunca pedi nada pra você Levanta a mão aí, sem maldade Vamos gritar pra cima, família O Otário está murcha ainda, cê tem que vir com vontade Sem maldade Sem nada, com vontade, parceiro Abre seu bolso O Otário está murcha ainda, cê tem que vir com vontade O Otário está murcha ainda, cê tem que vir com vontade O Otário está murcha ainda, cê tem que vir com vontade Eu sou Naruto, sou o dono dessa porra Se briga de MC, cada grito é punchline E briga de saci, qualquer chute é voadora Qualquer chute é voadora, mas queira um pouco O papo é folclore e você falou de Naruto É essa parada que eu não tô entendendo Eu trouxe o argumento, por isso que cê fica puto Mas agora você vai aprender Que isso daqui é rima de homem, não de moleque Se é folclore, eu sou boi tata Cê não passa de conete, é um boi tata vernec Oi irmão, eu não quero ser boi tata Eu respeito as minhas salve e patata vernec Só que boi é o cara que é traído Não tem como eu ser traído, porque eu sou fiel ao rap Tá ligado tudo que eu digo? Esse cara é louco e eu tô do jeito homem Tu é free boy, tu é tipo Tony Ramos Nego, cê tem pelo, mas isso não faz um homem Mas isso não é fiel, tá de nada, parceiro Por isso que agora cê correu ferido Você é fiel ao rap, mas ele não é a você Depois que eu te matei, ele te traiu comigo Você não tá entendendo, cuzão E agora nessa base você vai ficar de fora Na minha frente você vai embora Ele fala que eu fiel ao rap, do rap pra fora Tá, pareceu dia Que o hip hop vai me dar traição Então finge que o hip hop é uma mulher Você pegou ela, você encheu ela de tesão Então tá ligado, eu pego um bubep Todo o teu sonho cê precisa de colchão Tem gente que procura prazeres Eu tô no hip hop e eu quero conexão Só que não, o rap é uma mulher Só que você tem que entender Uma parada de tesão Você tá atrás de conexão Por isso mesmo que cê não teve reflexão Mas uma parada que cê não entendeu É que na minha frente eu vi que você tá à toa Realmente pode atuar o rap Pode até ser uma mulher Eu trato o povo enquanto trato a minha coroa Caralho, que roda de volta Mais barulho que esse raio de família Vem lá, certo? Passa aí a segunda Fazia de forma correta Jurados primeiro Jurados em 3, 2, 1 Tati para a próxima fase Mais muito barulho para a depa Dois números de 1 a 16 Dois números 4, 4, 4 4 e 15 Aí eles escolhem É, entendeu? É, entendeu? Oi! E